Janeiro de 2017, você tinha no principal centro do futebol do país, no principal centro mais vencedor que é São Paulo Fábio Carilli assumindo o Corinthians, Rogério Senna e assumindo São Paulo Hoje os dois fizeram caminhos completamente distintos e vão se enfrentar esse ano de semana Carilli já conquistou muita coisa com o Corinthians, já foram três campeonatos estaduais, campeonato brasileiro O prêmio de melhor treinador do Brasil em 2017, enquanto o Rogério Senna caiu no São Paulo para se reerguer no Fortaleza E viver a fase mais importante da história do clube, e jogando um futebol muito melhor do que seu adversário joga O que o Carilli precisa aprender com o Rogério Senna? Será que mesmo que o Carilli precisa aprender alguma coisa com o Rogério Senna? Vamos ver agora? Chega mais Quando costuma entrar um chefe novo na empresa que vocês trabalham E começam a cobrar coisas que nunca foram cobradas É estranho, é difícil você se acostumar Mas no futebol brasileiro vem acontecendo isso nos últimos momentos, nos últimos anos, nos últimos meses Enfim, não se cobra mais só resultado, se cobra desempenho E o Fabio Carilli é uma das grandes vítimas disso Em 2017, ele pegou um Corinthians desacreditado Um Corinthians que vinha numa era post-it muito vencedora E que viveu um 2016 baixo, de muita troca de treinadores Foi Esvaldo, foi Cristóvão, foi, enfim, Carilli em alguns momentos também E precisava dar uma resposta rápida E conseguiu Viu no campeonato paulista, viu no campeonato brasileiro E acabou sofrendo desmanche Acabou não ficando, não dando sequência ao seu trabalho No ano seguinte E depois voltou Foi pro futebol árabe Ganhou o dinheiro que precisava E depois chegou como reforço do ano do Corinthians Reforço pra voltar a fazer Muito com pouco Voltar a dar respostas rápidas Só que pra você ser resultadista Você precisa ter uma linha de trabalho E parece que a linha de trabalho que o Carilli teve em 2017 Que deu muito certo Não é fácil de se repetir Pelo simples fato De não ter conceitos Não ter técnicas Isso é algo muito baseado No brilho técnico dos jogadores Tanto que você tinha o Arana Você tinha o Rodriguinho Você tinha Jadson em melhor forma física Você tinha Jô Você tinha Balbuena Quantos jogos o Corinthians não ganhou com o gol do Balbuena de cabeça Quantos jogos o Jô já não decidiu Quantos jogos o Rodriguinho não decidiu Enfim, quando entenderam como o Carilli jogava Que era uma maneira muito simples Era um jogo de profundidade Era um jogo pra você botar seu centroavante sempre em projeção Esperando o resto do time chegar Ele passou um segundo semestre Muito difícil no Corinthians Quase perdeu o título brasileiro O que mostra Mostrou uma certa pobreza de repertório Igual do Rogério Senna Que saiu do São Paulo Foi pra Fortaleza Assumiu um time recém subido Depois de muitos anos de Série C E falou Aqui a gente vai jogar bola Começando no goleiro Ele correu um risco muito sério Com muito menos pressão Você ficar mais um, mais dois, mais três anos Na Série B com Fortaleza Seria completamente normal Depois de um time ter ficado sete anos na Série C E não seria cobrado isso Torcedor Fortaleza Mas ele foi ousado Ele quis mostrar o seu jogo Mostrar seus conceitos Mostrar a maneira que ele acredita Como o futebol deve ser jogado E conseguiu transformar isso em resultado Ah, passou o ano seguinte O Fortaleza perdeu peças importantes Pro próprio Corinthians A evolução do Gustavo Você prevencia muito O Rogério Senna O próprio Carines já falou isso A questão é Que essa evolução não chegou Não foi uma sequência Porque o Rogério tem esse dom De evoluir os jogadores Por ser um cara com mais conceitos Com mais repertório Com entendimento maior do jogo Com entendimento maior do atleta Gustavo é a prova viva disso Mas o Corinthians Passou um ano muito vencedor E no ano seguinte Não conseguiu repetir A pegada O Fortaleza já é o contrário Passou um ano vencedor E consegue repetir muito bem A pegada Por ser um futebol Que a torcida entende Como chegou lá É basicamente isso Entende porque começou A tocar a melhor bola Entende porque começou A criar mais chances de gol Entende que priorizou Mais jogar bola Do que ver seu adversário jogando Quando você pega um Fortaleza E bota ali na Série A É óbvio Que vai ser um time retrancado É óbvio Que vai ser um time Torcendo pra pintar Em algum ponto Mais ou menos O que acontece com o CSA Mas com o Rogério Senna não Em cara Todo mundo de gol pra igual Já ganha de times fortes Muito mais fortes que ele Por exemplo O Atlético-Baranense Já bateu de frente Com o Atlético-Mineiro Fez uma partidaça Morto Na semana passada Então O que Eu acho que é necessário Sim O Carilha Aprender com o Rogério É o seguinte Dá pra chegar Ao sucesso Dá pra chegar aos resultados Você já fez isso uma vez A questão é Você tem que saber Como você chega Você tem que ter Não dá pra chegar Dessa maneira Dá pra chegar dessa Se não dá pra chegar Dessas duas Tem mais uma Você ter planos Pra conseguir Obter o sucesso O Rogério Perdeu os jogadores Muito importantes E conseguiu manter A mesma filosofia Mas se o Fortaleza Em algum momento Precisar jogar Com dois centravantes Metendo bola na área Ele vai jogar O Rogério tem mais repertório Então O que eu digo Pro Carilha É O ano que você Vem fazendo o Corinthians Não é bom Você mesmo falou Que nem sabe Como o campeonato paulista Com o futebol Que vem jogando Foi massacrado Pelo antes do São Paulo Você precisa Entender Que o futebol É o seguinte O futebol é simples Em que muita gente complica O futebol é quem Bota a bola Mais Quem bota mais bolas Dentro do gol E como você faz isso Como você vai fazer isso Como você vai chegar ao gol Como você vai se defender Não é simplesmente Só se defender E dar chutão É muito mais difícil Se você tiver 9 jogadores na defesa Dar um chutão Para dois brigarem Contra outros Cinco Do outro time Não vai dar Então o Corinthians Precisa jogar Mais sem bloco O Corinthians Precisa explorar As qualidades individuais Não dá para o Pedrinho Não ficar isolado Na ponta O Corinthians Precisa de mais maneiras Para vencer O Corinthians Foi um time muito vencedor E tem tudo Para continuar vencendo Mas seu treinador Tem que Buscar Evoluir Como o clube Evoluiu Depois da chegada Na série B Em relação ao Rogério Perfeito Muito bem Tomara que o Fortaleza Consiga segurar ele Muito tempo Porque é um trabalho Absurdo Que o CN Vem fazendo No Fortaleza Não tem uma vírgula Para falar Acho que nenhum técnico Série A Infinito É que o brasileiro Teria conseguido fazer O que o Rogério Foi de maneira Tão genial Então Acho que o cara Ele tem muito Que aprender Beleza rapaziada Tamo junto É nóis Tchau Tchau